Olá, tudo bem? Que bom ter você de novo para nós estudarmos juntos a lição nessa semana. Hoje nós vamos falar sobre o tema cansado e exausto. E nós vamos estudar a história de um personagem da Bíblia muito conhecido, Davi. Davi é chamado na Bíblia, no livro de Atos, de o homem segundo o coração de Deus. Mas a vida de Davi não foi uma vida só de pontos positivos. Ele viveu vários capítulos escuros na sua vida. E o principal desses capítulos está registrado em 1 Samuel 11 e 12, onde nós encontramos uma história terrível que aconteceu com Davi. A história foi mais ou menos assim. Davi, em um ano que devia sair à guerra, ele não saiu, ficou em seu palácio. Davi, em um dia que ele devia estar trabalhando, ele não estava. No período da tarde, ele estava em ociosidade, dormindo, descansando. Depois de acabar o seu sono da tarde, ele se acorda, levanta e começa a passear pelo seu palácio. E então, ao longe, ele enxerga uma mulher tomando banho. Ele deseja essa mulher. Era uma mulher bonita. E ele manda chamar essa mulher para se deitar com ela. Só que tem um detalhe. Essa mulher não era sua mulher. Não era sua esposa. O nome dela era Batseba. E ela era esposa de um homem chamado Urias, o Eteu. E Urias, o Eteu, era um soldado que estava na guerra, lutando por Davi e por Israel. Mas Davi não leva nada disso em consideração. E ele comete o pecado do adultério, deitando-se com uma mulher que não era sua. A mulher vai para sua casa depois disso, passa-se um tempo e ela manda avisar o rei. Eu estou grávida. Agora Davi estava com um grande problema, porque todos saberiam quem de fato ele era. E então ele começa a montar uma estratégia humana. E ele resolve chamar Urias da guerra e mandar Urias voltar para sua casa e descansar, estar com sua mulher. Mas Urias era melhor que Davi. Ele era mais nobre que Davi. Ele diz à arca, Israel, o meu general, estão todos na guerra, dormindo em tendas e eu vou ir para minha casa? Ele não vai. Então Davi embebeda Urias, mesmo assim não dá certo. Ele tenta de tudo que é jeito e não consegue. E então ele resolve fazer uma coisa. Ele escreve uma carta de assassinato. Ele manda matar Urias, o Eteu, na guerra. E ele assina essa carta e manda pelas próprias mãos de Urias a carta. E a carta é entregue a Joab, o comandante. E agora, Urias, o Eteu, é morto em combate. Quando a notícia chega, Davi espera que Batseba viva o seu luto e depois a chama e a toma por sua esposa. E agora, aparentemente, estava tudo bem. Porque as pessoas iriam pensar que o bebê que estaria sendo gerado em sua barriga havia sido concebido após a morte do seu esposo e após Davi bondosamente tomá-la como mulher. Só que as coisas que os homens não veem, Deus vê. É interessante que quando Deus chamou Davi para ser rei, Deus disse isso para o profeta Samuel. Deus não vê como vê o homem. O homem vê o exterior. Deus vê o coração. E agora a história se inverte. Mas Davi continua vendo, mas Deus continua vendo o coração. E o que ele vê não é uma coisa boa. Quando estamos exaustos, quando estamos cansados, às vezes cometemos erros, como Davi cometeu. Mas continua comigo essa semana. Continue estudando a sua lição da Escola Sabatina. Porque nós vamos perceber que mesmo para os piores erros e pecados, existe esperança, restauração e cura. Vamos orar? Querido Deus, obrigado por estudarmos juntos a lição neste dia e lembrarmos essa história de Davi. Nós sabemos que quando estamos exaustos e cansados, a tentação pode se tornar até mais forte. Mas nós queremos pedir a tua ajuda para vivermos firmes e fiéis aos teus princípios e à tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Música A CIDADE NO BRASIL